Nosso Porto Velho Amigo já fez 100 anos! Quantas coisas boas temos para comemorar! A Prefeitura está investindo na educação de nossos filhos, com a construção de várias escolas. E já está prontinha a Escola Eduardo Valverde, no bairro Marcos Freire, para atender quase 700 crianças da creche e pré-escola. A nova escola tem laboratório, anfiteatro, dormitório, área de lazer e salas multiuso. Meu Porto Velho Amigo! A gente gosta, a gente cuida! A gente gosta, a gente gosta,